O evento que reuniu mais de 80 mulheres foi um pouco diferente. Era um curso de mecânica básica. Contou com a presença de consultores técnicos em freios e balanceamento. Fernando Paim, consultor técnico, é de Porto Alegre e tem fábrica em Joinville. Trouxe maior conhecimento para as mulheres e tenta passar também conscientização. Essa conscientização é no sentido de trazer para o pessoal a importância da manutenção preventiva nos automóveis. O público brasileiro, vamos dizer assim, ele tem uma cultura de manutenção corretiva. E a gente está tentando mudar essa cultura para a prevenção. Por quê? Os carros hoje estão muito mais avançados tecnologicamente. Então não pode-se ter aquela cultura de só procurar a reparação quando o carro tem problema. Isso tem um custo alto e, além de tudo, pode comprometer a segurança. Portanto, a gente está buscando conscientizar nesse sentido também. Outro palestrante também da área, Ivo Mafron, de Curitiba, se mostrou confiante com o curso e deixa uma mensagem para as mulheres. Como a gente tem visto com relação à manutenção preventiva, carro de mulher a gente sempre vê que tem até mais valor no mercado. Então eu sempre digo assim, se é um carro de uma mulher que cuida, ele vale muito mais do que um carro de um homem. Porque mulher é muito cuidadosa, tem um capricho especial com o carro. Então eu digo, para quem não pôde participar hoje, que procure. A gente tem site, tem site de todas as empresas do segmento automotivo. E é uma pesquisa fácil e as dúvidas sempre são tiradas pelo site. As mulheres representam 40% do comércio de carros no país. Participam do design e dos acabamentos. Os carros são feitos pensando nelas. Elas estão crescendo como clientes de oficinas mecânicas. E por isso, o empresário Ari Reginato pensou em promover este curso inteiramente grátis para este público. A gente já vem fazendo este evento do curso de mecânica básica para as mulheres há seis anos. E o nosso pit stop está no 11º ano. Então a expectativa é bastante grande, com o resultado que nos apresenta muito bom, com bastantes inscrições e tal. Então estamos muito felizes, muito contentes, trazendo nossos clientes, nossos convidados para dentro do nosso ambiente de trabalho. Passando algumas informações que é muito importante e com isso fazendo esta congregação com todo mundo. Como que foram as inscrições? Lotaram? Faltaram? Olha, infelizmente tivemos que parar com as inscrições já na quinta-feira, devido ao grande número de procura. E a gente já tem programado mais de 50 inscrições para o ano que vem. Então isso é maravilhoso, nos deixa motivados para que o ano que vem a gente volte a fazer este trabalho. Que é um trabalho de muito importante, de muita importância. Porque a mecânica preventiva e agora, trazer a mulher que está usando bastante o carro, que tem o uso do carro frequente. Isso é muito importante, que realmente é importante e faz bem. Itamara Calef de Joaçaba é motorista há 11 anos e está fazendo o curso pela terceira vez. O que você aprendeu nos outros cursos? Olha, a manutenção do carro. Antes de viajar, você vir fazer uma revisão. Tanto que eu venho no curso do outro dia, eu venho trazer o carro para fazer uma geral nele. Sempre tem alguma coisinha para dar uma arrumada, para fazer. Então, sempre aprende alguma coisa. Agora ninguém mais te engana nas oficinas? Difícil. Alguma coisinha, mas sempre a gente sabe mais agora, procura entender mais. O que você usou dos cursos que você aprendeu aqui? Ver a água, já cuidar a frente do carro, quando está vermelho, que tem algum problema no carro. Você levar no mecânico, ver o óleo. Então, pneu do carro também, a gente vê sempre a parte do pneu. Então, muita coisa eu já fiz, já pratiquei. Tchau, tchau.